Gente, eu aprendi a dança do vento lá no início do CTRL-C, CTRL-V. Diô, o que é CTRL-C, CTRL-V? CTRL-C, CTRL-V, gente, é o famoso copia-cola, copia-cola. Eu aprendi lá no início a dança do vento assim. Eu via minha professora, as minhas habilidades que eu fazia, eu limitava, gente. Eu não tive base absolutamente nenhuma. Como que eu fiz pra ter base? Fui estudar. Na época, era a internet de escada, isso mesmo, internet de escada, que a gente tinha que entrar no sábado depois das 14 horas, porque era mais barato. Aí ficar no final de semana inteiro, num preço só. Ou então a gente ia entrar no tempo de meia-goz, porque era mais barato, porque era o curso do telefone. E se a gente entrar na internet, ninguém podia ligar pra gente não, porque eu usava a linha no telefone. Quem ia nessa época, vai lembrar que a gente passava esse perrengue aí. Gente, eu ia pra internet meia-noite pra pesquisar a dança do vento. Na época, ainda não tinha YouTube. Tinha uns sites que tinham alguns vídeos. E também foi na época do clone. Então eu ficava buscando informações do clone, músculos do clone, esses sites mais antigos da educação do vento. E nisso, eu fui pesquisando. E o que eu fazia? No final das aulas, eu falava pro professor assim, Nossa, sabe aquele movimento assim que me ensina? Ela não tinha que ensinar ali, o que eu fazia? Eu ia pra casa treinando na frente do espelho. Ficava lá na frente do espelho treinando. Eu ganhei no time treinando os oitos. O cavalo, que eu achava super difícil. As andulações. Na escola, gente, eu ficava treinando as andulações de mão. Eu ia até a escola, eu ia treinando. Eu lembro de me andar na rua aqui, ó. Quem é definitivo afastado deve me lembrar de me andar na rua treinando as andulações de mão. Porque eu me questionei de uma tal forma que eu queria estudar, eu queria saber, eu queria aprender, eu queria mais a dança do vento. E aí, gente, o que isso tem a ver com o método significado a dança do vento? Por que eu criei esse método? Pra vocês não passarem o que eu passei do método Ctrl-C, Ctrl-V. E esse método Ctrl-C, Ctrl-V, gente, é o que mais faz pessoas desistirem da dança do vento. Você não saber fazer o movimento ali na base, já sair fazendo movimentos avançados, você vai desanimar. Porque você vai ver que o seu corpo não vai conseguir fazer, você vai se frustrar e vai parar de dançar. Você pode falar assim, ah, nossa, seria muito difícil. Mas é o ótimo que você vai achar difícil. Você já começou com o movimento avançado. Então, dentro do método significado a dança do vento, tem a base dos movimentos. Quando você aprende a base, é igual uma escadinha. Aprendeu a base, beleza. Tô indo pro primeiro integral. O que vai acontecer? Próximo integral. A gente dá uma avançada nesse movimento da base. Excelente! Show! Tô boa agora, um pouco mais avançada. Dá mais um passinho. A gente vai pra movimentos mais desafiadores. Incluindo, claro, a base. Tudo começa aqui da base, vai subir. Por fim, você estará fazendo a maioria dos movimentos avançados entre com o xílio. São os movimentos mais desafiadores. Uma batida lateral com o xílio. Um oito com o xílio. Um camelo com o xílio. Por fim, quando você for evoluindo, você vai chegar lá. E é isso que eu proponho o meu método significado a nosso tempo. Você começar com a base. Sobe mais um legalzinho. Dá uma avançada. E os movimentos que você já sabe. Dá mais uma avançada. Pegue esses movimentos. Comece a colocar as sequências de músicas que você gosta. Não, não importa que tipo de música. Se é música oriental. Se é música ocidental. Não tem problema. O importante é você estar dançando. E estar treinando a dança do velho. Tá bem? E assim sucessivamente você vai progredir. Progredir.